Hoje nós vamos usar robôs Derive Grátis para buscar uma meta em torno de R$100 dentro da plataforma TraderBotsClub. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vamos utilizar dois robôs grátis da minha plataforma avançada aqui na TraderBotsClub, buscando em cada um deles em torno de R$10, que hoje o dólar está R$5,11. Se cada um pegar R$10, dando R$20, já me dá R$102 de lucro. Então estou aqui já no meu site, que vocês têm acesso gratuito. Quem não tem acesso, link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Faz o seu cadastro, é rápido, seu acesso é imediato ao painel de membros. Como eu já estou logado, vou acessar aqui o painel. Aqui vocês, caso não conheçam o site, tem muita informação legal. Tem um vídeo logo no início, explicando o funcionamento dele, tá? Se você não entende nada sobre esse assunto de robôs traders, tenho aqui uma sequência de aulas que vai te ensinar o funcionamento, beleza? Vamos aqui, plataforma avançada. É a que eu vou utilizar hoje. Vou clicar aqui e vou abrir duas abas diferentes, tá? Em uma vai ficar um robô e na outra ficará outro robô. O primeiro robô que eu vou colocar aqui é o bot Rambo, tá? Aqui o primeiro bot Rambo. A meta dele, vou colocar R$10. Aqui, o Stop Loss, gente, eu quero trabalhar com nove entradas Martingale 2.5. Então meu Stop Loss vai ser em torno de R$450, tá? Colocar R$450 aqui. Stake inicial, R$0.35. Aqui, Martingale Factor 2.5, que é o vezes que ele vai fazer. E aqui já está configurado o gerenciamento no bot Rambo. O segundo robô, eu vou colocar aqui o bot, o John Wick. Vamos colocar o John Wick aqui, ó. Ele é o número 48. Aqui, a mesma coisa. 10 dólares aí de meta. 9 de limite de Loss seguidos, tá? E a posse inicial, 0.35. Só que eu estou pensando aqui, gente. Começar com 0.35 e chegar até 10 dólares. Eu consigo um valor alto em uma recuperação de Gale, né? Caso ele comece a tomar uma sequência de Gales alto, ó. Se eu chego numa sexta entrada, quando eu pego meu lucro, eu ainda ganho 8 dólares a mais, né? Eu estou trabalhando aí, realmente, com uma recuperação maior. Mas se eu pego muitas entradinhas de Win logo no início, meu lucro é menor. Então, eu estou achando que eu vou trabalhar com 8 entradas e com uma stake inicial mais alta. Para ter menos tempo de exposição no mercado, tá? Se eu coloco um dólar aqui, a minha exposição na oitava entrada está em 1.000 dólares. Está muito alta. Vou colocar 2.4, cai para 785, já fica mais interessante essa minha recuperação, tá? Então, eu vou trabalhar com 8 entradas e um limite aí de perdas de 350 dólares, tá? Vamos colocar aqui, então, 350 dólares. Eu coloco aqui uma entrada de 1 dólar. Aqui a minha stake inicial. John Wick, a mesma coisa. 8 agora de perdas consecutivas. Aposta inicial de 1 dólar. Fator de Gale, 1.4. Aqui eu preciso mudar também, 2.4, certo? Os dois robôs estão configurados. Agora eu vou colocar um do lado do outro. Para ficar um operando, assim vocês conseguem ver os dois robôs operando ao mesmo tempo. Deixa eu colocar já a telinha aqui dele. Aqui nós temos o John Wick, desse lado, né? E agora eu vou colocar o Rambo do lado esquerdo. Colocar aqui também a telinha. Agora eu aperto aqui a janela, coloco para cá, para vocês verem aí as operações acontecendo em tempo real. Um bote do lado do outro. Colocar aqui novamente o John Wick. Aqui, ó. Beleza. John Wick e Rambo já um do lado do outro. E o que é interessante, galera? A batalha é quem chega primeiro aos 10 dólares de uma forma, vai. Quem chega aos 10 dólares de uma forma mais fácil, tá? Não é interessante a forma mais rápida. Por quê? Um pode ter uma análise mais burocrática do que o outro, né? Um pode fazer mais análise de indicadores. O outro pode fazer entradas mais rápidas. Então ele pode alcançar antes. Aqui eu quero ver o placar final. Quem teve mais win e quem teve mais loss, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro o Rambo para rodar e também o John Wick, ó. Ambos os robôs já operando. Vocês podem ver, ó. Deixa eu só tirar esse mau contato aqui. Vocês podem ver que o Rambo tem uma pré-análise mais demorada. Até o momento ele não fez nenhuma entrada. O John Wick não. É uma pegada mais rápida. Eu acho que a leitura dele é apenas uma média móvel simples, tá? Aqui no Rambo não. Ele tem já uma pegada mais de suporte e resistência. Vamos deixar operando aí. Aqui, ó. O John Wick tomou um loss já na primeira. Vai para a segunda entrada agora. Tomou outro loss. Lembrando que na recuperação dessa sequência de loss, eu pego um lucro bem mais alto, tá? Então é capaz de bater 10 dólares aí numa recuperação. Se eu chegar numa quinta entrada ainda, aí a recuperação é grande. Então, ali já recuperou na minha terceira entrada. Já está com 1.79 de lucro no John Wick. Vamos aguardando aí, ó. Rambo começou também, tomando um loss ali. Lembrando que essa plataforma avançada, vocês têm acesso a todas as configurações do robô, tá? Todas as variáveis. Se vocês gostam de estudar robô, querem aprender programação, todos os bots aqui, vocês têm essa liberação para estar estudando, tá? Ali, ó. John Wick pegou uma sequência agora com as três ruins seguidas. O Rambo, até o momento, apenas uma entrada. Por isso que não é legal, não é interessante levar o tempo em consideração. E sim, o placar final das entradas, tá? Vamos aguardando aí, ó. Segunda entrada agora do bot Rambo. Estou com oito entradas só, hein, gente? Para fazer aí uma recuperação grande no Gainon para bater a meta o mais rápido possível. Eu fiquei pensando aqui, 0.35, ele vai ficar lá trabalhando, trabalhando. Fica muito tempo exposto, né? Eu prefiro bater a meta mais rápido e já sair do mercado. Até porque eu não tenho o loss virtual nessa operação. Aqui, ó, tá lá. John Wick trabalhando já com seis entradas, sete entradas no total. 4.75, quase a metade da minha meta já atingida. Caso o Rambo demore um pouquinho, eu acelero o vídeo, tá? Para ver já chegar no resultado final dele, beleza? Mas está aí, ó. Lembrando, hein, gente? Caso você goste de conteúdos assim, day trade, robôs traders, derive, dicas de estratégias também, se inscreve no canal, já deixa aquele like para ajudar na recomendação do vídeo, tá? Aqui todos esses robôs são gratuitos. Eu estou na minha conta real, tá? O que eu lucro aqui, ele pode ser sacado para a minha conta bancária. Está ali, ó. 6 a 3 até o momento, no bot John Wick. Está indo bem, né? Está indo bem assim. Não posso nem agorar ali, porque vai que pega uma sequência de loss, de repente, né? Mas até o momento, 7 a 3. Vamos ver, ó. 7 a 3, mais umas três wins, eu já bato a minha meta com o John Wick. Ali eu vou um loss. Rambo, provavelmente eu vou ter que acelerar o vídeo, hein? Está meio difícil de fazer uma entradinha nele. Lá o John Wick para recuperação, vamos ver. Tomou um loss novamente. Quanto mais se afastar aí na sequência do loss, maior será a minha recuperação. Mas não é interessante eu tomar muitos loss seguidos, porque eu tenho oito entradas disponíveis, né? O meu gerenciamento é para oito entradas. Chegou na quarta entrada já o John Wick, vamos ver se ele vai recuperar. Ver, se dá acima, está entrando em cal. Olha, por 0,01 ele perdeu essa entrada agora. Tem que acertar. Está na quarta entrada já. Ali o Rambo já recuperou na terceira entrada dele. John Wick, meta batida. Está vendo aqui, gente? Na minha quinta entrada, ele fez uma recuperação tão grande que ele já bateu a meta e superou. Foi para 14,38 dólares. Por isso que eu estou fazendo esse trabalho agora, gente. De ao invés de trabalhar com um Gale mais baixo e Stakes mais altas, eu faço uma Stake mais baixa, coloco um Gale um pouco mais forçado, maior, para na recuperação eu ter esse tipo de lucro. Eu estou achando uma estratégia muito interessante. E eu tive essa ideia depois que veio esse sistema de loss virtual. Porque você deixa lá, coloca oito loss virtuais, sete loss virtuais. Aí começa na sua banca real. Se você tem uma segurança grande, você vai acabar saindo dessa sequência de loss seguidos. E quando você sai dessa sequência, você já consegue um lucro interessante. Já consegue um lucro legal. Se você coloca lá 0,35 e um Gale de 2,1, você vai ficar lá penando, penando, até conseguir um lucro interessante. Então coloca uma taxa de Gale um pouco maior. E nessa recuperação acontece o que aconteceu aqui no John Wick. 14,38, bateu minha meta, já parou de trabalhar. Agora vamos ver o Rambo aí. Até o momento o Rambo está perdendo no placar. Está quanto ali? 3 wins e 5 loss. Vamos ver. Recuperou novamente. Eu estou com quanto já de lucro no Rambo? É que essa notificação atrapalha. Mas está com 5,64 dólares. Vamos ver aí. Vamos aguardar um pouquinho mais. Ele é mais demorado. Só enquanto ele está trabalhando, gente. Não vou nem tirar dessa tela, porque depois tem que colocar tudo de novo. Mas não é tão difícil. Deixa eu colocar aqui. Então, gente. Entrem aqui. TraderBots Club. Site totalmente grátis. Não vai realmente, gente. Você não vai ter que pagar nem um real para ter acesso a essa plataforma. Aqui você tem cursos grátis. Estratégias grátis. Faz download também de um aplicativo onde você vai conseguir operar com robôs. Robôs utilizando essa minha plataforma objetiva. Ela é a mesma pegada, a mesma ideia de você operar com robôs traders, porém pelo celular e uma plataforma responsiva. Essa plataforma avançada, ela não fica prática pelo celular, porque ela não é responsiva. A interface dela não é. Já na objetiva, você consegue operar pelo celular. E aqui eu já deixo adiantado para vocês efetuarem o download e também tem um tutorial de como o aplicativo funciona, caso você não saiba como funciona. Aí aqui tem uma planilha de gerenciamento, que é a que vocês podem utilizar no dia a dia, bem completa, todos os meses, calculadora de martingueio. Veja a aula que vocês vão achar top também. Alguns cursos grátis que eu tenho aqui. Derive, QOption, FBS, CMarkets, MetaTrader, Binance e 3 comas. Vamos ver como é que está lá o rango. Aqui, está meio paradão. Até o momento não fez mais nenhuma entrada. Aí uma entrada agora. Enquanto isso, para quem sabe, aí eu estou trabalhando com o Sniper, o meu robô premium. Ele está passando por uma atualização à plataforma. Pelo jeito aí, os erros deram, os bugs estão parando. Essa nova atualização é Binary Bot 1.0.0. Quem sabe mais disso é meu programador. Aí ele fez as atualizações, põe um link teste aqui com o Sniper rodando. Até o momento está bem legal. Está R$39,00 para mim aqui no meu Sniper. Aqui o rambo, beleza. Pegando entrada, mais uma win. Qual que é a placar do rambo ali? O John Wick 8x7 e o rambo nesse momento 6x5. Mais uma entrada, mais 3 wins também. Eu posso já bater minha meta. Se ele pega uma sequência de loss, menos wins ainda. Porque eu lembro que aqui, gente, eu estava precisando do quê? 3 wins também, para bater a meta. Só que ele tomou 4 loss seguidos. Na minha recuperação, ele já estourou o lucro, bateu minha meta e ficou 4.38 acima. Está aí fazendo a alteração. Tomou um loss agora. Vamos ver aí. Eu precisava de 3 wins. Vamos ver agora. Para mim, quanto mais cedo pegar o gain, melhor. Eu não gosto nem que fique pegando sequência quando eu estou sem loss virtual. Quando eu tenho loss virtual, beleza. Mas sem loss virtual, eu gosto de pegar win rápido. Aí já recuperou. Mais 2 wins aí. Estou com 8.60 dólares ali de meta já quase atingida. Seu profit. Está 7x6 do bot Rambo. Está ali, ó. Pau a pau, hein? Está ali batendo com o John Wick, hein? 7x6. Tomou um loss. Dependendo aí da sequência de loss. Se ele tomar 2 ou 3 loss seguidos, eu acho que ele já bate a meta na recuperação. Vamos ver. Não vou nem acelerar o vídeo. Ele já está acabando já, a operação dele. Vamos ver. Deixa ele trabalhando. Vamos lá. E análise sendo feita. Por isso que é interessante, gente. Para quem gosta aí de estudar, eu sempre falo que se você ficar operando, gente, engessado, não sabe fazer um gerenciamento, você não sabe o que o robô está fazendo, você acaba uma hora ou outra quebrando sua banca. Se você ficar só no play, no stop, play, no stop, pedindo para alguém gerenciar a sua banca, não sabendo fazer cálculo de martinguei ou stake inicial, isso daí faz a pessoa quebrar a banca rapidinho. Aí depois a culpa é do mercado, é que o mercado não funciona. Mas, gente, você não sabe nem gerenciar. Você não sabe o que o robô está fazendo. É, sim, importante você saber dessas coisas. Aí, vamos lá, entrando mais uma. Vamos ver se já faz a recuperação. Ele precisava de duas wins para bater a meta. Se ele já recuperar nessa, agora só mais uma win. Tocou 9,76 dólares de lucro. Ele já empatou com o John Wick. Está 8 a 7 aqui, 8 a 7 ali. Trabalharam, então, gente, muito bem, até o momento. Vai que eu pego uma sequência ruim no Rambo agora, né? Tomara que não. Eu sei que tem gente que até torce, né? Ah, toma loss, toma loss. Mas não, o robô aqui vai me ajudar. Vai bater a meta aí. E já são mais de 100 reais que eu peguei nesse tempo, tá? Porque já deu mais de 20 dólares aí. Já deu aí pelo menos uns 25 dólares de lucro. Aí, vamos ver se ele já bate a meta. Uma entradinha agora. Só mais um gain. Mais um gain e a meta será batida. Vê? Beleza. 0,90. O robô parou de operar porque respeitou a variável de meta. Enquanto no Rambo eu bati a meta com 10,66, precisando de 9 wins e 7 loss. Aqui no John Wick eu bati com 14,38, precisando de 8 wins e 7 loss. Ah, Cristiano, mas você aqui teve mais lucros no John Wick do que no Rambo e a participação, assim, a operação foi parecida. Por quê? Porque no John Wick, galera, eu tive uma sequência de 4 loss seguidas, né? Aqui no Rambo não teve essa sequência de 4 loss. E depois dessa sequência grande, a minha recuperação, quando pego o gain, ela pega um lucro bem maior. Então eu tive esses 4 loss seguidos, acabou batendo aqui, ficando parecido com o Rambo. Mas graças aos 4 loss, minha recuperação fez ele pegar um lucro maior, beleza? Nessas operações, então, 9 a 7 Rambo, 8 a 7 John Wick, lucro de 10,66 para o Rambo e lucro de 14,38 para o John Wick. Beleza. Ganhei mais dinheiro com o John Wick, mas a operação mais segura nesse momento foi o do bot Rambo, beleza, gente? Então vamos fazer a somatória aqui, ó, pegar a calculadora, 10,66 mais, opa, 10,66 mais 14,38, 25,04 dólares, 25,04, 127 reais, 0,95 centavos. Então esse aí foi o vídeo de hoje, gente, robozinhos aí totalmente grátis e disponíveis para vocês operarem aqui na TraderBotsClub. Vídeos tutoriais, fiquem à vontade para se cadastrar e debulem o site aí que tem muito conteúdo legal, beleza? Então é isso, deixem seu feedback aí nos comentários, se vocês gostaram, se não gostaram, deixem críticas, elogios, sugestões, fiquem à vontade. Sigam no meu Instagram também, o cristiano.pereira. E é isso aí, galera, grande abraço a todos, bom final de semana, até mais, tchau!